Rapaz, um dia eu ainda vou ter minha própria marca de bala de melão Bom, fala pessoal, estamos aqui de novo pra mais um vídeo, desta vez Planet Century O que que aconteceu? Bem, um tempos atrás eu recebi uma mensagem de alguém pedindo pra que eu atualizasse a minha tabelinha pra Planet Century Ele pedia pra versão .9 Só que eu fui vendo lá e tem a versão atual 0.13 e .11 eu acho Acho que agora é .11, eu acho que é mais que é .10 .9 já tá, eu sei que é .9 já tá pra trás Por conta de eu ver que tinha uma atualização já à frente, eu resolvi já pular direto pra 1.11 E fazer uma atualização pra esta versão Deixa eu ver aqui, cadê o treco, velho? Planet Century .13.11, eu acho que é esse aqui Não sei o que é esse aqui, eu ainda tô resolvendo, tá bom, tá ok Bom, aqui o que que a gente tem? Bom, é um probleminha Existe nesse jogo uma coisa meio que complicada de fazer Que é procurar os ponteiros Eu tenho um script aqui pra encontrar os ponteiros E aparentemente ele funciona Você vê aqui ó, que ele já pegou os dados da Vira, nossa mana e nosso SP Isso é uma coisa muito boa Porque a gente consegue já alterar desde o início Só que o que que acontece? Quando a gente entra em certos lugares Tipo uma dimensão nova pra enfrentar um boss Isso daqui fica meio bugado Porque eu não faço ideia Mas simplesmente às vezes ele buga E o boss simplesmente E simplesmente ele para de funcionar na luta Então se você tinha aqui travado Pra você ter 200 de vida Durante a luta, no início As 200 de vida não vão ficar travada E a sua vida pode descer e você pode acabar morrendo Já me aconteceu Mas tô deixando esse script aqui de vida Se vai funcionar sempre Não tenho a menor ideia Eu vou até testar ele durante uns tempos Pra ver se funciona Vamos lá, coloca aqui vida E vou colocar teste Vou falar, na moral Planet Centauri é muito bom Só que ele me deu um sentimento de ser muito 2D Tipo ter área, você sente que é 3D Aqui você sente que é muito 2D A gente tem um script aqui ó Pra correntes Na verdade é um script pra não diminuir os itens E tecnicamente o corrente é um item Então Se a gente pegar essa espada, atacar aqui e ativar ó A gente consegue alterar Contando que a gente tenha 2 Tá até especificado aqui ó Tenha 2 no mínimo Tendo 2 você consegue alterar aqui facilmente Mas enfim A necessidade de ter um cheat Não é muito grande aqui pro Planet Centauri tá Já vou explicando isso Porque você pode alterar os arquivos locais do jogo E fazer coisas meio que Um pouquinho apelona Um pouquinho só Um pouquinho só Fato é Deixa eu mostrar aqui ó Catando aqui Você pode ver que eu tô catando uma quantidade enorme de material É porque eu alterei a configuração Pra que a gente drope mais minérios quando quebrar ele Dá pra fazer isso aí provavelmente com a areia também Com o cacto Com os itens do inimigo Tanto os itens que ele dropa Quanto a quantidade de itens que eles dropa Dá pra poder mexer na taxa de captura Pra fazer eles ficarem mais fáceis de capturar Moleque, esse jogo aqui dá pra mexer muita coisa Basicamente é como se você tivesse já um mod Que permite configurar tudo Já vai por natureza Muito bom Vocês vão vir nos assets do jogo Em mudable E procurar por equipável E equipável você tem aqui as armaduras Elvos, máscaras, medalhão No caso colares e anéis Você vem aqui ó Tem informação dos anéis Só você abre o arquivo Tá vendo aqui ó 5 de HP Se você tá com esse aqui moleque Pra poder uns 50 mil Você vai ter os anelzinhos com 50 mil de HP Aí você vai recuperar a vida de boa Vocês vão ter que ir até os itens né Em ediblers Que é os itens comíveis Pochões E vamos até tipo Vamos pegar aqui a poção de vida Cadê ela É a Leng É a Leng Poção de cura Vem cá 50 Coloca 50 mil Dá o início Coloca as outras aqui E pronto Você vai ter basicamente vida infinita Vida infinita Mano infinita Aqui e aquilo lá Enfim Obrigado por assistir o pessoal Considere dar um like Se inscrever no canal Se você gostou Deus te abençoe E até o próximo vídeo Que provavelmente vai ser um shorts E até o próximo vídeo